O Joe Drops, do Rio de Janeiro, aquele blogueiro que se veste com um saco de lixo, não é esse? Não, na verdade ele faz os looks dos famosos com vários materiais, eu acho essa ideia dele maravilhosa. Eu gosto muito dele, eu acho que ele é ótimo em relação a isso, o trabalho mesmo que ele faz. Original, né? Original, ele é super pop, mas eu acho que o Joe poderia ser aproveitado muito mais, ele tem um talento muito grande. Não só com isso que ele mostra. Não só com isso. E você acha que o público que segue, ele segue por isso e se às vezes ele se mostrar, fazer um outro seguimento? É uma coisa tão louca hoje, você não entende os seguidores, né? Nada. Você não entende, você não entende porque a pessoa segue o outro, você não entende. O que foi que atraiu, né? Influenciador digital, eu nunca vi tanto influenciador digital. A gente tá tentando aqui. É uma era. A gente tá tentando aqui, ó, se influenciando. É uma coisa louca. E se você liga pra esses influenciadores digitais, pra ele dar uma entrevista em algum lugar, arruma um problema, uma dificuldade. É um estrelismo. É mais estrela que a Xuxa. Oi, gente. Vamos botar o pé no chão? Eita. Uma vez... É verdade. Uma vez foi entrevistar uma influenciadora e aí a assessoria dela fez uma uê gigantesca. Ela tava um nojo, essa influenciadora. Eu falei, amiga, acabei de entrevistar a Laura Cardoso. Com uma simpatia e educação. A mulher tem anos de estrada. Laura Cardoso. E você querendo dar o truque aqui. Ela tem que comer muito arroz com feijão pra chegar nos pés dessa mulher. É, é sobre isso. John Drops é ou não é pop, então? Pop. É popsíssimo. Pop. Pérrimo. Adoro.